Oi meus amores sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje trago pesquisa de preços das lojas americanas Tem panelas, utilidades domésticas, tudo pra você e sua casa Móveis pra cozinha, sala, quarto, eletros e muito mais Até móveis e eletros pra lavanderia Se você gosta de pesquisar como eu, inscreva-se pra nos acompanhar Temos vídeos diários, tu por lojas diferentes pra comparação de preços Se gostar já deixa seu like Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal Sejam sempre muito bem-vindos Encontrei jogo de xícaras em 12 peças por R$69,99 ou em 3 de R$23,33 Pesquisando aqui gente, eu encontrei conjunto de 24 peças É um faqueiro com porta talher gaveta R$68,99 ou em 3 de R$22,99 Por aqui também tem liquidificador Tornado Esse é o Pop Azul Malori Por R$102,90 ou em 5 de R$20,58 Lembrando que eu faço o tour nas lojas americanas Gravo pra vocês e compartilho Pra vocês comprarem preços com a pesquisa online A armário de lavanderia dispensa multiuso É um organizador R$275,32 ou em 12 de R$22,94 Jogo com 8 potes continental R$52,90 ou em 2 de R$26,45 Jogo de panelas em alumínio antiaderente Da Tramontina 5 peças R$279,76 à vista Ou em 8 de R$42,61 Pessoal, Mop giratório 3 em 1 Vem o refil microfibra Refil tirapó E refil limpeza pesada É da Casual Gome R$79,99 Ou em 4 de R$19,99 Bofé aparador com 3 gavetas R$330,28 à vista Ou em 8 de R$44,87 Forno elétrico filco 38 litros R$434,57 à vista Ou em 8 de R$63,90 Poltrona 210 ou em 4 de R$52,50 Bolitérmico mais pote R$79,99 ou em 3 de R$26,36 Aparelho de jantar, chá e sobremesa São 30 peças São 30 peças Da Oxford R$379,99 Ou em 8 de R$47,49 Jogos de copos de vidro Jogos de copos de vidro Caso ambiente Vem 6 unidades São coloridos De 450 ml R$116,59 Ou em 5 de R$23,31 Sofá cama veludo Cor coral R$1639,89 R$1639,89 à vista Ou em 8 de R$215,77 Tábua de corte retrátil Teis em 1 R$48,66 Ou em 5 de R$11,31 Batedeira, gente Filipes Valita coral R$339,90 Ou em 8 de R$42,48 Foi uma sugestão deixada no Instagram Routinha de Tudo um Pouco Eu agradeço a todos que estão aqui Pessoal Que nos acompanha Jogo com 3 tigelas de sorvete Oxford R$93,90 Ou em 4 de R$23,47 Jogo de churrasco inox 12 peças Tramontina R$109,99 Ou em 11 de R$9,99 Aparelho de jantar Oxford Em cerâmica 30 peças 353 Ou em 8 de R$44,12 Jogo de panela em cerâmica Cabo de madeira R$799,00 Ou em 8 de R$99,87 Bandeja bambu Para servir aperitivo 7 divisórias R$60,49 Ou em 3 de R$20,16 Jogo de panelas 10 peças Tramontina R$330,28 Ou em 8 de R$44,87 Kit 2 em 1 Liquidificador de 900 watts Com filtro Mais batedeira de 4 litros Tem a cor rosa também Gente, desse kit Tem azul Mas hoje estou compartilhando aqui no amarelo R$519,99 Ou em 12 de R$43,33 Lembrando que no site das lojas americanas Vende móveis E hoje eu trago pra vocês o guarda-roupa solteiro De duas portas Três gavetas Por R$589,90 Ou em 8 de R$73,73 Cobre e leito pequeno em size Terracota é dupla face Micro percal Venho porta travesseiro R$259,74 Ou em 8 de R$32,46 Cozinha modulada 7 peças R$2.920,92 Já com desconto Ou em 8 de R$365,11 Chaleira com tampa de vidro Brinox 2 litros R$114,90 Ou em 11 de R$10,40 Aspirador de pó 2 em 1 R$189,90 Ou em 12 de R$18,61 Sofá cama 3 lugares Viena R$1.629,90 Lembrando que tem mais vídeos aqui com móveis para cozinha, sala, quarto De outras lojas Compare preços e economize Jogos de panelas Oster 5 peças Com fundo indução R$611,75 A vista Ou em 8 de R$34,96 Futon dobrável R$110,41 Ou em 12 de R$10,82 Aparador para sala de estar R$296,91 A vista Ou em 6 de R$54,98 Jogos de assadeiras de vidro com tampa 6 peças Marinex R$159,99 Ou em 12 de R$13,33 Se gosta de pesquisar preços como eu Gosta de economizar Ver ofertas Inscreva-se no canal para nos acompanhar Já deixa seu like Eu agradeço a todos pelas curtidas E a você também que tem compartilhado os nossos vídeos Nas suas redes sociais Para que alguém conheça o canal Rotinha de Tudo um Pouco Muito obrigada Mesa em MDF Para cozinha e multifunções com prateleiras R$197,91 A vista Ou R$219,90 Em 4 de R$54,97 Jogo de panelas Oxford em cerâmica É a linha de 4 peças R$1.113,50 Ou em 8 de R$139,18 Bandeja com porta cápsula de café E gaveta R$199,90 Ou em 8 de R$24,98 Micron das consta espelhado 32 litros R$710,10 no boleto Ou no cartão R$789,00 em 12 de R$65,75 Escova secadora Black House Mundial R$149,99 R$149,99 Ou em 12 de R$12,49 Jogo de panelas Tramontina Mônaco de 5 peças R$782,99 A vista Ou em 8 de R$108,74 Lavadora de roupas tanquinho de 12 quilos R$431,10 no cartão Ou R$479,00 em 12 de R$39,91 Climatizador de ar portátil 4 em 1 Mundial R$439,00 em 12 de R$36,58 Lavadora de roupas Electrolux automática Com dispenser autolimpante Cesto de inox 12 quilos R$1.599,99 Ou em 12 de R$133,33 Mop spray roda esfregão Com reservatório de 400 ml Que tem a base giratória R$80,81 Uma vez no cartão Ou em 8 de R$10,86 Já deixa nos comentários De qual cidade vocês nos assistem E qual produto está pesquisando Pra que eu grave Quando eu for nas lojas americanas E também na pesquisa que eu faço no site Que é Americanas Online E é isso que eu pude mostrar pra vocês Espero que tenham gostado Se gostou inscreva-se no canal Pra acompanhar Deixando seu like Eu entendo que vocês estão gostando E compartilham mais Meu muito obrigado E até a próxima pesquisa